Unicroup, conectando resultados. Apresenta, Bom Vivan, ano 15. Oferecimento, Continente Shopping. Viver aqui é tudo. Imperatriz Gourmet, Unilux. Transformando espaços em ambientes. Jota Zilhoto, espaços corporativos. Jurerê Internacional e NET. Olá, senhoras e senhores, estamos começando mais um Bom Vivan. Diretamente do Estúdio 2, a TV Catarina, a Band SC para todo o estado. Através do nosso sinal HD nas principais cidades. E em breve também em Blumenau. A gente aqui transformando informação em conteúdo nesse sábado e também nesse domingo na TV Catarina. Bom, a gente está feliz, né? Depois de uma longa temporada, durante os meses de janeiro, fevereiro e março. Onde a gente desenvolveu um projeto do nosso Bom Vivan de Verão. Nas areias, na praia de Júria da Internacional, com o nosso estúdio dentro do hotel e o campanário. Com imagens de cinema do nosso drone. Percorrendo o hotel que é referência não só em Santa Catarina, mas no Brasil e também no mundo. Bom, nosso Bom Vivan de hoje está especial. O nosso entrevistado de hoje é o criador da maior marca fashion, Fitness da América Latina. Casado com uma das mulheres mais bonitas de Santa Catarina e do Brasil, esse empresário sacramentou no fim do mês de março a maior negociação do mercado fashion catarinense até agora nesse ano. Estiloso, cheio de tatuagem, cheio de atitude, esse homem de negócios utilizou a internet para construir um grande império de moda. O nosso entrevistado de hoje é Juliano Pulga, fundador e agora sócio da Labela Máfia. Tirei o milionário para você não ficar chateado comigo. Muito obrigado, Léo. Obrigado aí por estar me recebendo novamente. Acho que foi em 2014 que a gente falou pela última vez, né? Cara, vamos fazer o seguinte, vamos rever então só um trechinho. Não sei se foi em 2013 ou em 2014, mas foi lá em Júria Internacional, foi o nosso estúdio de verão, na época, dentro no rooftop do Imperatriz. Vamos dar uma olhadinha como é que foi. Na época, a gente conversou com o Juliano e também com a sua esposa, a Alice. O nosso Bom Vivante de hoje tem o prazer de conversar com um casal que é referência no lifestyle. Nascida aqui em Florianópolis, hoje é conhecida no Brasil inteiro e já transcendeu as barreiras internacionais, eles que já portaram na cidade de Miami e atendem todo o mundo através da moda. Vamos explicar um pouquinho dessa estrutura, que é muito grande, são mais de 300 funcionários, eles que trabalham com uma marca conhecida entre os homens e as mulheres, La Bela Máfia. Tudo bem? Alice e Juliano Pulga. Tudo bem. Sejam muito bem-vindos ao nosso estúdio de verão. Obrigado pelo convite aí. Como é que nasceu? O que veio primeiro, o amor de vocês dois ou a La Bela Máfia? Olha, o nome, a marca nasceu um pouquinho antes, mas só aflorou realmente depois que a gente se conheceu e deu início ao nosso amor e aí daí pra frente foi tranquila. A Alice tem uma cara de apaixonada. O amor move o trabalho e a relação de vocês? Sem dúvida. Acho que tudo na vida quando se faz com amor sempre dá certo. As pessoas percebem. Tem uma vibração positiva e parece que tudo conspira a favor. O fitness, ele deixou de ser uma moda pra se tornar um estilo de vida, né Alice? Isso. É que hoje em dia a menina, a mulher, ela já sai de casa pensando em toda a programação do dia dela. Então o ideal é que já saia de casa pronta, né? Já vai sair com uma roupa pra poder ir ao trabalho, ir à academia. Então melhor ainda se puder juntar as duas coisas, juntar o fitness com o fashion, o fitness com a moda. Quando a gente fala de roupa de academia, que antigamente era uma roupa de academia, hoje a gente tá falando de algo com muita tecnologia. A questão de... o que que acontece hoje? Com a chegada de tecidos tecnológicos, tecidos com proteção, UVA, UVB, que ajudam na melhoria da circulação, tecidos que ajudam a transpiração. Isso aí faz que não só o atleta de alta performance se favoreça com isso, mas também quem treina no cotidiano uma, duas, três vezes na semana, ou aquele atleta de final de semana também, que vai fazer o seu cup, vai pra academia, vai praticar em outros esportes. E aí A CIDADE NO BRASIL Muito bem, mexendo no baú do bom Ivan, a gente hoje mostrou um pouquinho pra você de casa A entrevista que fizemos lá no início dos anos 2010, 2013, se eu não me engano, com o Pulga Pulga, eu anotei aqui algumas definições do seu trabalho Empresário, estilista, vendedor, fashionista Qual dessas definições você se sente mais à vontade pra dizer do seu trabalho hoje em dia? Cara, eu diria que eu sou um empreendedor de moda, apaixonado por marketing Mas você estudou moda? Cheguei a estudar sim, mas não me formei, eu fiz na Unisul Mas não tive tempo de prosseguir com o curso, já comecei direto na correria Antes de a gente falar dessa nova fase, a partir de agora a Labela Máfia tem um novo parceiro Você tem um sócio, você botou novas cabeças pensantes Vamos falar um pouquinho do início do processo da criação Você é paulista, por que veio morar em Florianópolis? Bom, meus pais vieram pra Florianópolis em 96 Sou paulista, mas eu já tirei meu green card de Manezinho da ilha Então já tô há tempo aqui Me sinto da cidade total, tô super acostumado Meus amigos, minha infância foi toda aqui E quando a gente veio pra cá Foi justamente uma situação Meus pais tinham passado por uma situação financeira ruim em São Paulo E vieram tentar a vida aqui e acabaram conseguindo, se dando bem Essa situação financeira ruim que você fala na família Quebrar Te ensinou hoje, muito do que você leva hoje como empreendedor, essa visão? Porque a dor da perda não caiu mais atrás, foi muito fácil Sem dúvida, um empresário que nunca quebrou, uma hora vai quebrar Ele tem que se preparar pra isso Pode não ser um tombo total, mas em certos momentos é normal você dar uns tropeços Aí você conheceu uma menina da cidade A Alice, que no início do programa eu falei que é uma das mulheres mais velhas E é de fato, além de ser uma menina com um rosto bonito Tem um corpo que virou referência no seu negócio Dali que deu o estalo dessa geração, dessa onda fitness Que tá varrendo não só o nosso país, mas o mundo todo? Sem dúvida Eu sou... Quando eu comecei lá da Bela Máfia, ela não tinha fitness Era uma linha mais streetwear, mais casual E foi quando a Alice começou a competir E falou pra mim desenhar um uniforme Pra uma competição que ela iria Que a gente começou a desenhar umas peças Mais voltadas a esse segmento esportivo Só que aí o que aconteceu? Eu coloquei a minha visão de design Com os feedbacks de performance De usabilidade que ela ia me passando Obrigado E aí 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 A imagem da Alice por muito tempo e ainda é uma mistura, né? A empresa se mistura com a imagem da Alice e a Alice se mistura com a imagem da empresa. Isso aconteceu naturalmente? Eu sei que você é um cara muito estrategista, foi pensado? De certa forma foi pensado. A Alice era jornalista e ela começou a se envolver nas competições de bodybuilding e ter um grande destaque. E naquele momento, novamente, eu estava muito mal financeiramente, a empresa não estava desempenhando e começamos a vender online. E a gente precisava de um rosto, alguém que falasse direto com o cliente. E a Alice entrou justamente com essa função. Então, não só de divulgar a marca, mas ir até os clientes, conversar com eles, ir nas feiras de fitness, que tinha não só aqui, mas como fora do país, e representar, fazer a questão do face-to-face com o possível ou futuro cliente da marca. Justo, não só�am diferente. Tchau, trispa. Mas agora, talvez, tchau. Valeu. Existe, tchau. E isso, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau tchau, tchau. Tchau, tchau. Teve algum momento Alguma coisa que aconteceu Que você falou Estou no caminho certo Porque a gente às vezes sente Que está dando o pulo do gato Você como analista Do sistema da sua empresa Olhando a sua esposa Percorrendo esse ambiente Lá na ponta do consumidor E o trabalho que ela tem De ação com o consumidor É uma coisa de popstar Teve algum momento que falou Acertou, acertando? Teve, na verdade assim A nossa história Ela é muito ligada Entre fracassos e acertos Como a maioria das empresas A maioria dos empreendedores Passam por momentos de muito sucesso Momentos de muita dificuldade E o que está entre uma coisa e outra Muitas vezes não aparece Mas é o que faz realmente Uma empresa Ou um empreendedor Ou um empresário Que se destacar Nesse momento de 2011 2010, 2011 A gente ficou sem representantes comerciais Porque eles saíram da empresa E a única forma de nós fazermos a venda Foi direto ligando no telefone Entrando em contato com eles E surgiu as plataformas de redes sociais Que hoje a gente vê Facebook e Instagram E eram realmente um mar azul Um mar aberto E quando nós começamos A divulgar nossos produtos ali E ter o feedback direto E com o cliente Aumentando o volume De respostas a cada dia A gente percebeu Pô, a gente está no caminho certo Isso é uma Essa mecânica Te dá gás Para dizer Porque crítica a gente leva Dificuldade a gente enfrenta Mas quando a gente recebe Um feedback positivo Eu acho que Não é inflar o ego Mas sim injetar uma adrenalina De motivação Positivo e negativo Tem uma frase que eu gosto muito Que é assim Assimile os seus erros Os seus fracassos com rapidez E as suas vitórias Com mais rapidez ainda Então ter o contato direto Com o cliente É muito bom Até o meu sócio Célio CEO da Pacífico Sul Que nos comprou Ele fala assim Gil Você tem que muito estar na frente Junto com o cliente Visitando as lojas Então esse alinhamento De você não só olhar para dentro Mas também receber direto Essa resposta do cliente É o que faz O diferencial da marca E de qualquer empresa Que pretende perdurar No mercado A internet Ela é um fenômeno Ela como você falou Ela é um mar azul Mas aí eu te pergunto Tem horas que dá medo Pela proporção Que as coisas tomam Pelo negócio fechado Pela internet Que você não está vendo Da outro lado O olho Sentindo a confiança Você tem receio Desse tipo de crescimento Ou até Não só da venda Mas das suas compras Que você faz Como é que você lida Com esse universo? Não é mais um mar azul Não É um mar bem tumultuado Com várias ondas Alguma coisa até Em alguns momentos Até poluído Mas hoje a empresa Ela não está baseada Somente na internet Nós estamos presentes Em 45 países Pretendemos aumentar O número A maioria desses países A gente tem Ou uma loja Ou um distribuidor Ou uma operação De e-commerce nelas Mas desses 45 Você não conhece Todos os países? Não, não conheço Mas a minha equipe conhece Mas a minha equipe conhece Então aqui no Brasil A gente está presente Em praticamente Todo o território nacional E Mas Indo na sua Mais a fundo Na sua pergunta É É um problema sim Porque nem sempre Você consegue Por exemplo Ter uma total Visão Da negociação Que você está fazendo Por isso é importante A questão de Você ver a credibilidade Do seu fornecedor A credibilidade Do seu cliente E tem várias ferramentas Hoje que você consegue Controlar esse tipo de situação Hoje no nosso Bom Vivão A gente tem o prazer De conversar com o empresário Juliano Pulga Ele que acabou de fazer Uma grande negociação A gente vai falar sobre isso Já que está mexendo No mercado Têxtil Aqui Não só de Florianópolis Mas de todo o estado De Santa Catarina O nosso estado É referência nesse assunto Tem grandes eventos Tem grandes marcas Inclusive O seu novo sócio É de uma marca Aqui também Do nosso estado E na Jota Ziloto Você encontra Toda a linha Da Herman Miller O meu Deus O meu Deus E na Jota Ziloto É de uma marca O meu Deus E na Jota Ziloto O meu Deus O meu Deus E na Jota Ziloto Mandar um beijo para a Andréa Zilhoto. O novo showroom da Jota Zilhoto está incrível, lindo. A gente vai fazer uma matéria em breve para mostrar esse conceito super especial que você encontra na loja do centro de Florianópolis da Jota Zilhoto. Espaços corporativos. Você está assistindo Bom Vivan na TV Catarina, Band SC. Oferecimento, Continente Shopping, Imperatriz Gourmet, Costelaria Ponta da Agulha, Werner Coifer, Unilux. Transformando espaços em ambientes. Semana de Móveis Queires é a menor prestação com primeiro pagamento só lá em julho. Dormitório Modulado Casal 6 Peças com R$ 500 de desconto e a parcelinha de R$ 99 mensais. Sofá 3 e 2 lugares com 25% de desconto. Apenas R$ 990 à vista ou R$ 75 mensais. Mesa 4 cadeiras 100% MDF. 37% de desconto e a parcelinha de R$ 29 mensais. Móveis com entrega imediata. Compre na loja, site ou celular. Queires, a número 1 em Móveis. Poucos empresários conseguem fazer a leitura dos jovens como você tem. Você tem acesso a eles, as atitudes, os pensamentos, a mecânica de diversão, do que eles projetam dentro da sua fábrica. Existem inúmeros jovens que têm um tipo de visão de mundo diferente de quem tem 35 para frente. Que leitura você faz desse público? É um público muito diferente daquilo que os pais e os avós viveram, né? Sem dúvida nenhuma. Se você pegar a galera que hoje está entre 18 e 25 anos, eles cresceram já com a internet a cabo, a raiva, a banda larga. Então, são autodidatas em muitos assuntos que a maioria das pessoas nem tem acesso. Agora, essa geração milênio, existem muita gente que criticam essa geração porque não tem fidelidade no processo. Você, já sentiu, você que é um bom termômetro, já sentiu isso? Ah, eu incentivo, eu faço cursos para os meus profissionais e quando eu menos espero, eles viram as costas e vão para outra empresa ou outra linha. A fidelidade é algo que te incomoda ou a falta de? É que assim, vamos pensar. No final das contas, todo mundo tem seus próprios sonhos, né? Então, a partir do momento que a empresa está possibilitando que essa pessoa cresça até onde ela deseja crescer, esse profissional tende a ficar. Agora, se ela tem um limite, essa pessoa acabou ultrapassando esse limite que ela pode crescer dentro da corporação, ela tem mais a quem realmente sair e buscar seus próprios sonhos. Não vejo isso como um problema. Eu acho que até é muito positivo que você tenha pessoas dentro da sua empresa que queiram evoluir mais e mais e mais. E se por acaso ela chegou num top que não consegue mais, você como um empreendedor, como um gestor, tem que buscar aumentar o seu próprio limite. Então, às vezes, não é o colaborador sair que é o problema. É você, como empresa, realmente aumentar a possibilidade dessa pessoa crescer. Então, a gente, claro, tem um outro caso que acontece, mas a gente tem uma equipe bem fechada, um time que acredita muito no nosso trabalho e muitas vezes acreditam até mais em certos pontos do que a gente. E acaba tendo essa troca e por isso que a marca tem tido bastante sucesso. Você falou uma palavra que eu acho muito importante para o empreendedor. O início da história era só você e a Alice muitas vezes fazendo tudo à mão mesmo, foto, desenvolvendo projetos. Hoje você, eu sempre vejo você rodeado de uma equipe. A equipe, esse termo, é algo fundamental para o crescimento de qualquer empresa? É, empresa é feito de pessoas. Então, a equipe, o time é muito importante. Então, você saber gestionar bem, motivar a galera, mostrar para onde a empresa está indo, dar a visão para a sua equipe é coisa fundamental. Então, não tem como você ter uma empresa boa com uma equipe ruim. E, geralmente, uma equipe ruim, a culpa é do gestor, não é da equipe. Hoje, no nosso programa, estamos recebendo o Juliano Pulga, ele que está à frente da La Bela Máfia e também da marca masculina La Máfia, né? Exatamente. Quando é que nasceu a La Máfia? Em 2014, por sugestão do Mion, do Marcos Mion. O Marcos Mion, que é seu grande amigo. Ele é muito meu amigo. Você chegou a pensar em colocar ele como sócio da empresa, se é que ele não é? Eu sou sócio do Mion em uma outra empresa de tecnologia. A gente tem uma outra empresa juntos. E ele que te empilhou para fazer a marca masculina? Ele que me empilhou. Ele que me empilhou. Eu posso sentir a vida chorando. Eu posso sentir a verdade, a verdade escurando. E a gente tentou. Eu posso sentir a verdade escurando. Eu posso sentir a verdade escurando. Heroes in the dark, these times Well, there is no light Oh, we are heroes Oh, oh, oh Quando a gente começou a La Mafia, que eu estou usando as roupas da marca, não era em si para se fazer uma outra marca. Era, basicamente, eu tenho alguns amigos na música, na própria apresentadora, que a maioria, inclusive o Mion, que me apresentou. Então eu fazia para mim, eles gostavam de usar, eu fazia para eles também. E só que fica complicado você ficar fazendo roupa aleatoriamente. O Mion falou, vamos fazer uma marca, faz uma marca, inclusive, tira o Bella do La Bela Mafia e bota a La Mafia. Então foi assim que aconteceu. Mais um golaço seu. Nosso programa tem oferecimento do Continente Shopping, o melhor lugar para você reunir a sua família nos finais de semana, na hora do almoço. Curtir aquele cinema na sala VIP, sempre especial, o Continente Shopping. Tchau, 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 tchau. Você está assistindo o nosso Bom Vivante hoje, com um entrevistado muito especial, Juliano Pulga. Estamos falando sobre empreendedorismo, sobre lifestyle. E falando em lifestyle, olha, na próxima segunda-feira, dia 15 de abril, vai acontecer um grande evento em Florianópolis. As meninas da Believe Conexão vão dar essa dica para você agora. Olá, nós somos idealizadoras do evento Believe Conexão, que ocorrerá aqui no Café de la Musique, no dia 15 de abril, às 19h30. O evento contará com três palestrantes oficiais, além de gastronomia, bebida, entretenimento, toda a estrutura que o Café de la Musique oferece para promover essa conexão. Para participar do evento, no dia 15 de abril, aqui em Jureira Internacional, acesse as nossas redes sociais e entre em contato conosco. Outra grande marca que nos patrocina, que é feita aqui em Santa Catarina e que distribui em todo o Brasil, é a Unilux. Essa empresa, a gente tem o maior prazer sempre em falar, porque ela leva o seu DNA made in Florianópolis, Santa Catarina, para todo o Brasil, que você vai conhecer a partir de agora. Apoio 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 Vocês não foram comprados por inteiro, como é que foi essa negociação? Então, desde há uns 3 anos a gente já tem uma ideia de iniciar com outro parceiro, porque você imagina, quando nós começamos eu não tinha nenhuma ligação com parte de produção, fábrica, gestão, eu era um designer, um estilista com várias ideias e com conhecimento em marketing. Então, foi tudo aprendendo aos poucos e chega uma hora que é necessário você dar o próximo passo. Então, desde o final do ano passado a gente iniciou algumas conversações com praticamente todos os grupos de moda do Brasil, alguns de fora e chegamos ao final do mês passado à decisão e eu acredito que tenha sido a decisão mais acertada, principalmente pela questão, pessoas se aproximam muito por sinergia e eu acredito que o grupo tem toda essa questão de entender o propósito da marca e trazer o que nós não temos, que é gestão, produção, eficiência, para fazer com que a marca aumente e possa atingir todo o seu potencial. É estranho quando alguém fala que você é sócio de uma coisa que você criou e que até agora sempre foi sua 100%, você no máximo dividindo as histórias, as dificuldades e as vitórias com a sua esposa? Durante as primeiras horas foi, mas depois que eu vi tudo que vai vir e está vindo de positivo, você fica muito feliz. Porque tem uma frase bem grande na nossa fachada que é assim, sozinhos vamos mais rápido, juntos vamos mais longe. Então, você entender quais são suas reais capacidades, seus reais ativos e entender suas deficiências é muito importante, essa humildade e até sabedoria de poder delegar e poder se focar onde você realmente é melhor. Juliana, obrigado pela sua presença aqui no nosso grupo. Muito obrigado, Léo. Muito sucesso, cada vez mais. Muito obrigado, fico muito feliz em ter recebido o convite e vamos para cima, agora é a próxima parte, fase 2. Fase 2 e olha, esse cara ainda vai voar mais do que ele está voando. Ponto final e mais uma edição do nosso programa que tem o oferecimento do Continente Shopping, da Jotas e de Outros Espaços Corporativos, da Unicroup e também da Unilux. A gente se encontra no próximo final de semana. Um forte abraço, tchau! Unicroup, conectando resultados. Apresentou, Vão Vivã, ano 15. Oferecimento, Continente Shopping. Viver aqui é tudo. Imperatriz Gourmet, Unilux. Transformando espaços em ambientes. Jotas e Lhoto, espaços corporativos. Jureré Internacional e NET. A NET tem um super Wi-Fi, porque banda larga tem que ter novidade, emoção, tecnologia. Ó, tem Wi-Fi até aqui, hein? Uhul! Assine NET, líder em ultra velocidade com Wi-Fi Plus. Mais potente e com conexão mais rápida. Novidade, emoção, tecnologia. É NET. Semana de Móveis Queres. É a menor prestação com primeiro pagamento só lá em julho. Dormitório modulado casal 6 peças com R$ 500,00 de desconto e a parcelinha de R$ 99,00 mensais. Móveis com entrega imediata. Compre na loja, site ou celular. Queres, a número 1 em móveis.